Bandidos armados invadiram nesta madrugada uma escola pública no bairro Parque Cuiabá. O segurança foi rendido e amarrado pelos assaltantes que fugiram com equipamentos eletrônicos. Essa não é a primeira vez que a unidade escolar é alvo de roubo. Informações agora com o repórter Daniel Santos. Está tudo perdido. Você comigo, você também na tela, por favor, um abraço a todos do Parque Cuiabá. Vamos acompanhar aqui agora. Roda, vai! Início da madrugada desta quinta-feira, bandidos invadiram a escola estadual Eleodoro Capistrano da Silva, aqui no Parque Cuiabá. Começou aqui pela sala de vídeo. Os bandidos acabaram rendendo o guarda, que estava realizando uma ronda aqui no entorno da escola. Quando o guarda chegou, abriu essa porta e deu uma conferida aqui na sala. Já foi abordado pelos bandidos que levaram uma TV que estava na parede aqui. Logo após a sala de vídeo, os bandidos pediram que o guarda abrisse um portão, um portão dos fundos aqui, que dá acesso à rua de baixo, já na Palmiro Pais de Barros. E trouxeram o guarda aqui para esta sala, onde ele foi amarrado. Foi isso mesmo, Edmilson? Isso mesmo. Segundo a informação do guarda, após abrir o portão, o laboratório de informática, ele foi trazido aqui para a sala da secretaria, onde ele ficou amarrado no decorrer do assalto. E eram quantos? Segundo a informação do vigilante, mais ou menos uns quatro. Quatro elementos. Armados? Estavam armados. Um deles estava armado, ainda constantemente, falando que ia matá-lo. Queria dinheiro, queria que o guarda informasse onde ficava a sala que tinha dinheiro. E o guarda falava para eles o tempo todo que na escola realmente não tem dinheiro. Os bandidos vieram até o laboratório de informática da escola, entraram aqui tranquilamente, e vieram direto para o armário. Temos aqui um depósito de disquetes, enfim, de arquivos antigos da escola, mas eles escolheram o outro. Por que é que você imagina que eles decidiram arrombar justo esse aqui? Dá só uma olhada na porta, olha. Olha só como ficou a porta. Por que você imagina que eles decidiram quebrar justo esse aqui? É, é estranho, porque naquele outro armário ficam os DVDs, e exatamente nesse armário que ficavam os data shows e os notebooks e caixinha de som amplificada que iam para a sala de aula. Quem invadiu a escola, coordenador, sabia onde ficavam os objetos? É, no mínimo é estranho, né, essa situação, porque aquele outro armário não foi arrombado. E o que mais foi levado? Aqui do laboratório eles já tinham outras situações, outros computadores que foram desmontados, mas não chegaram a levar. Mas levaram cabos, né, nós temos ali o armário que foi arrombado, ficou uma faca ali dentro ainda do armário que eles deixaram. Com o guarda amarrado, amodaçado na secretaria da escola e o portão aberto, ficou fácil. Os bandidos teriam saído por esse corredor, seguiram nesta direção, ao que tudo indica. Um pouco mais à frente nós já temos aqui um cabo de força, um cabo de energia já de computador, cabo de CPU, que já está aqui. E um pouco mais adiante, já ao lado do ginásio da escola, o coordenador até está encaminhando a gente. Nós temos aqui uma área da escola, uma vegetação rasteira aqui no fundo, que seria uma quadra de areia aqui, mas tomada pelo mato. E um pouco mais adiante, onde os bandidos provavelmente usaram como fuga para retirar os objetos da escola. Nós temos aqui três cadeiras, uma cacaça de cadeira ali. Dá só uma olhada nisso aqui, gente. É dinheiro público. É bem público. Walter e quem acompanha o cadeira neles. Nós temos o teclado, temos mais um cabo aqui de energia, carregador, nós temos fiação de rede, mouse, mais cabos, outro mouse ali. E as cadeiras utilizadas, ao que tudo indica para jogar, literalmente jogar, esse material para o outro lado do muro, já no acesso aqui a Palmiro Pais de Barros. E não é a primeira vez que isso acontece aqui na escola? Não. No ano de 2011, nós já tivemos o assalto no laboratório de informática, nós recuperamos, levaram os monitores. E no final do ano passado, ainda em instalação dos ares condicionados, nós tivemos também três máquinas roubadas. Além de um projetor acoplado com um computador, que nós recebemos no MEC, que também foi levado, e caixas de sal. Muito bem. Obrigado pelas informações. Edmilson Luiz Gonçalves, coordenador da escola estadual aqui do Parque Cuiabá, escola Eleodoro Capistrano da Silva. Você que acompanha o cadeira neles, um assalto na escola, de madrugada, guarda da escola, amarrado, amordaçado. E aqui, Walter, quem acompanha o cadeira neles, dinheiro público, dinheiro que saiu do nosso bolso, dinheiro que serviria para ensinar milhares de alunos. E agora, está aqui, ó, uma parte abandonada aqui, a outra na mão, nas mãos de bandidos, que infelizmente levaram os equipamentos da escola mais uma vez. Na outra, tinha a participação de menores estudantes da escola. Dessa vez, os bandidos sabiam exatamente onde estavam cada objeto que foi roubado. Com as imagens do Nilton de Oliveira, o apoio do Paulo Henrique e Daniel Santos, aqui do Parque Cuiabá, para o Cadeia Neles.